24 anos do Templo Espiritual Maria Santíssima, é um dia de comemoração de todo esse trabalho dessa bendita Casa de Maria, não é mesmo, Prates? É isso aí, Júlio Jesus. Graças a Deus, 24 anos hoje, dia 18, né? Dia 18 de maio, 24 de 2024, não é, Parmegiano? Parmegiano chegou hoje na casa, né, Parmegiano? Eu tô aqui desde o outro dia, né? Então, graças a Deus, 24 anos nessa luta, é uma alegria muito grande estar fazendo parte disso tudo. Fica aqui conosco que nós vamos abordar esse tema. Alegria, alegria, estamos na Casa de Maria, 24 anos. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Bom dia, Júlio Jesus. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Não é nada combinado, tá, gente? Não existe isso. Você sabe que isso é uma das características do Templo Maria Santíssima, né? Não tem nada amarrado, nada engessado. Tudo é muito espontâneo. A gente acredita fielmente no trabalho espiritual desta casa. Então, essa casa é coordenada, dirigida pela espiritualidade. Espiritualidade. Não é mesmo? Quem é o coordenador espiritual dessa casa, Parmegiano? Por isso que isso fica bom, né? Porque é tudo... Porque é tudo natural. É, como disse sempre o Rui, se não acabou com o Guaracilha, ele fala que trabalho bom é trabalho simples. É verdade, bem lembrado. Então, a simplicidade é que encaixa bem. Mas nós agradecemos ao nosso irmão, o doutor Adolfo Schultz, que trouxe tudo isso aqui. Também o nosso irmão... Doutor Carlos Ramírez. Doutor Carlos Ramírez. Doutor Carlos Ramírez. A colônia Esperança, nós devemos dar Doutor Carlos Ramírez. Porque desde o início ele falou, precisamos de uma terra, precisamos de um lugar. E ele foi batendo na nossa cabeça e as coisas foram acontecendo. E a persistência fiel nas orientações, né? O Gilberto Rissat. Toda a equipe, os trabalhadores, os médios, os colaboradores, que vêm seguindo as orientações administrativas do mundo espiritual e material. Então, hoje essa expansão do Templo Maria Santíssima, a comunicação da espiritualidade em todo o Brasil e para o mundo também, vem devido à fiel administração espiritual e material. É verdade, é verdade. Você sabe, eu costumo dizer, só te cortando, mas acompanhando aqui o raciocínio do Lindomar, eu costumo dizer, com todo respeito, gente, é com todo respeito, se não fosse esse maluco, maluco que está à frente dessa casa, maluco com respeito mesmo, eu já fui até chamado a atenção. Não fala que ele é maluco, mas no sentido de estar à frente de uma casa como essa, tem que ser corajoso, tem que acreditar fielmente nos espíritos, tem que acreditar em Deus, tem que acreditar na missão que fora confiado a ele. Por isso que essa casa chegou ao trabalho que ela faz. Parmegiane, Lindomar, essa casa hoje, ela é acompanhada por milhões de pessoas. A gente pega os números na internet e vê que são milhões de pessoas no Brasil e no mundo acompanhando a mensagem ou as mensagens dos espíritos. Graças a quem? Aquele homem que lá na cozinha da casa dele fora convidado pelo nosso irmão Adolf Schultz para abrir essa casa. Imagina, a gente conversava ontem, o Lindomar, eu e o Parmegiane, que nós, que estamos desde o começo, Parmegiane está desde o primeiro dia. Nós chegamos um ano depois, não acredito que um ano depois, alguns meses depois, e não imaginávamos que essa casa tomaria esse porte que hoje ela está, não é mesmo? Você imaginava isso? Olha, a questão de imaginar, sim, não imaginava, mas o que particularmente me dava força e me dá força hoje, desde o primórdio de lá, o dia de Jesus, antes da materialização de tudo isso, é a confiança e acreditar nos espíritos de Deus. Sem dúvida. Isso é primordial, é a confiança nos espíritos de Deus e seguindo as orientações. De fato, que se realmente, se a gente não confiar de que à frente de todo esse trabalho, as tarefas que essa casa tem, estão os espíritos, a gente não faria, literalmente não faria, não é? Então, o doutor Adolf Schultz, que eu sou desde o princípio, ele passou muitas orientações, quem lê ali o livro Luz nas Sombras, você vê ali as orientações, as instruções dele, ele sempre foi um pai, mas um grande pai, pai carinhoso, puxava a orelha da gente com e puxa, com luva de pelica, né? E rígido também, ele é carinhoso, mas ele está ali, firme, né? Firme, e graças a ele, e através do Gilberto, é que ele vem, então você vê que o Gilberto nos traz a palavra do doutor Adolf Schultz, o Gilberto nos traz a palavra do doutor Carlos Amiri, que é os dois, dois pivôs, dois poentos, dois disparadores psíquicos, dados de tudo, né? E, então, a gente tem muito carinho ao Gilberto, ao irmão doutor Adolf Schultz, ao Dom Carlos Amiri, porque se não fosse esse trio aí, claro que todos os outros irmãos espirituais têm muito carinho, o Guarazia, o Mandomingues e todos, né? Sem dúvida, é que você está citando aqueles que estão à frente, né? Esses três é o que faz acontecer tudo, cara. É verdade. Mas faz, mas faz. Então, a casa se tornou esse movimento maravilhoso, lindo, e a beleza disso é a simplicidade. O Gilberto não tem roteiro, ele vai conversando, conversando. Não tem formalidade, né? Não tem formalidade. E isso eu me lembro, isso é o jeito do doutor Adolf Schultz. Uma vez ele me disse, não tenha medo de errar. Se você errou, agora sabe que está errado. Faz certo. Perfeito. Então, isso ele deixa a gente muito à vontade em criar, em fazer as coisas. O Parmigiano e o doutor Adolf Schultz, a gente sabe que ele conviveu com o Cristo. Sim. E o Cristo é uma referência dessa simplicidade, não é, Lindomar? Sim. Muito simples. Não tinha formalidade. E quando nós adentramos a casa, ele sabia dos nossos defeitos, das nossas tendências. Mas, porém, ele enfatizou e acreditou nas nossas qualidades. E com as orientações espirituais, nós fomos lapidando as nossas arestas, as nossas más tendências. E fomos, junto com a casa, expandindo o nosso conhecimento e praticando a caridade, né? Sem a caridade, se não tiver caridade, não tem a questão assim, sem caridade a fé é morte. Tem que ter caridade. O doutor Bezerra de Menezes falou, né? Que a caridade é o exercício do amor. Quem não faz caridade não aprende a amar. Perfeito. E também a doutora Adolf Schultz, que passou, está ali no começo do livro, Luz na Sombra, a forma de você, de qualquer espírito, qualquer casa, qualquer situação, você crescer. Começa por onde? Pela humildade. 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 Eu acho tão lindo. Quem não tem humildade, não aprende a perdoar, não aprende a amar, não aprende nada. A humildade é uma coisa que nunca se falava. Aliás, muita gente mistura humildade com pobreza. Não tem nada a ver pobreza e humildade, né? Às vezes a pessoa fala assim, ali na rua tem uma pessoa humilde. Não, ali na rua tem uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada. Sei lá se ela é humilde ou não. Humilde é a atitude, não é a forma que vive. Muitas vezes uma pessoa necessitada é arrogante. Tem também. Humildade é quando a pessoa percebe que erra, ele tem humildade de ir lá e falar, eu errei, eu vou corrigir. Desculpa, eu errei, eu errei, mas vou corrigir e fazer o certo. Ninguém cresce em humildade, tanto que ele fala que a humildade é a base. Perfeito. Aí eu lembro da missão da casa, que fora definido pelo próprio dirigente espiritual. A missão desta casa é reunir, reagrupar, redirecionar, reespiritualizar os seios familiares com a mensagem do evangelho do Cristo de Deus na terra, tendo como base a humildade, a perseverança, a determinação. Ora, então, se já o designo dessa casa, quer dizer, o objetivo dessa casa é esse, já diz, né? Já diz tudo. A disciplina e a perseverança. A disciplina, a perseverança e a humildade. Ele deixa claro que a humildade como base, a base para um trabalho poder crescer é a humildade. Tanto para um trabalho espiritual como essa casa faz, como também para o trabalho pessoal de cada um. Então, hoje é um dia especial, porque estamos na Slava Saracali, e estamos comemorando 24 anos dessa seara de auxílio às pessoas encarnadas e desencarnadas. Você sabe uma coisa que eu lembro? É que, muitas vezes, em uma reunião, poucas pessoas fisicamente estão presentes. Ah, lá só tem, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, mas isso aí os espíritos sempre lembram. Estas são aquelas que os olhos materiais conseguem ver. Mas, aquilo que os olhos não veem, tem uma quantidade de espíritas. Milhares, milhares, a gente sente isso. Porque o trabalho é espiritual, para socorrer os espíritos. Vamos ver, quando a gente vai num trabalho, como a casa faz, citando aqui as caravanas de luz, a gente vai em busca de uma assistência espiritual. Então, o que nós queremos? Uma ajuda para o espírito, para nós espíritos, não é isso? Você vai em busca de ajuda de um espírito para espírito. Então, os espíritos se prontificam a ajudar o Parmigiani como ele é, não apenas o corpo, a vestimenta física. E da mesma forma que ele ajuda o Parmigiani no físico, ele também ajuda, eles também ajudam os espíritos que, por acaso, estejam ali próximo do Parmigiani. Sejam espíritos necessitados ou pode ser um parente que está junto. Tem a ajuda espiritual desses irmãos que vêm em espírito, em todos os atendimentos, nossas reuniões, nossas caravanas. Eles, são diversas formas, eles vêm. Você sabia que vêm espíritos apenas para ver e comprovar que isso existe na Terra? Porque eles viveram as suas encarnações e nunca participaram, ignoraram, porque sempre teve. Jesus nunca deixou, está lá no Evangelho, não vos deixarei órfãos, eu lhes mandarei o Consolador ou o Paráclito, o Espírito da Verdade, como que ele dizia, né? Então, nós nunca estivemos desamparados. Nós é que nos sentimos, nós é que nos afastamos disso tudo. Eu falo nós no sentido geral espiritual, né? Então, muita gente, muito espírito que está do lado espiritual, fala, mas tinha isso na Terra? Mas tinha isso na Terra? Tinha, os profetas que vinham antes de Jesus, que era chamado profeta, depois de Jesus não veio mais profeta? Vieram, só que eram chamados de sensitivos, médios, né? É verdade. E os profetas continuaram. E também, no campo evangélico, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, só muda o nome, né? Só muda o nome, o Espírito Santo fala com o pastor. Estão ali os profetas. São os profetas da era moderna, como dizia o grande brasileiro, não é mesmo? Vou fazer uma observação, Júlio Jesus, Parmigiano. A gente sabe que tudo que a gente ligar na Terra é ligado no céu da Terra, certo? Existem várias religiões como o seu grau de entendimento e evolução. Assim, no mundo espiritual. E vamos supor que uma pessoa desencarna e não acredita na vida após a morte. Mas só que aqueles que antecederam eles no mundo espiritual, ali, e eles vêm, né? Veja que interessante isso. Eles vêm para ajudar o irmão da igreja que desencarnou a entender essa passagem. Essa assistência espiritual. E é da mesma forma que acontece nas caravanas de luz, quando vai realizar os atendimentos espirituais. Aqueles espíritos ali que estão em volta, naquelas esferas, eles são acolhidos, recebem as orientações. Prova essa no santuário de Santa Saracaba. Como as coisas começaram a melhorar aqui? Quando deu início... O trabalho espiritual. O trabalho espiritual. É verdade. O Gilberto comentou isso há poucos dias. Pai do Tino, né? Mas olha, se o trabalho da casa é espiritual, o trabalho material, ele é secundário. Ele vem na sequência. Com sequência. Então, para que o trabalho material cresça, à frente sempre estará o trabalho espiritual. Eu lembro da palavra de um cigano, o cigano Miguel Dias. Ele sempre diz, antes de qualquer coisa, uma prece. Uma prece é um trabalho espiritual. Está no evangelho que Jesus disse lá, procurai primeiramente o reino de Deus. É espiritual, né? E sua justiça, que são suas leis, né? Todas as coisas acontecerão. Todas as coisas materiais são acrescentadas por causa do mérito, de primeiro buscar o principal, o espiritual. Mas vamos fazer a nossa prece? Hoje, sábado, dia de Slava Saracali. Daqui a pouco, vamos estar aqui, ó, nesse ambiente cheio de pessoas que conheceram a casa pelo trabalho que ela faz, o trabalho espiritual. Pessoas que estão já, neste momento, se direcionando para o santuário, né? Júlio Jesus, nas estradas, nas caravanas. Olha, pessoal, e venham, porque isso aqui está muito lindo, está muito bonito tudo aqui. Está mesmo, está mesmo. Vocês não vão se arrepender, sem dúvida. Jamais. Vamos fazer a prece? Vamos fazer a prece de Nossa Senhora? A prece da Ave Maria. Afinal de contas, fora Maria Santíssima que designou a abertura desta casa na matéria. Não podemos esquecer que fora Maria Santíssima, a própria. Você sabe, até a gente vai comentar, pode ser depois da prece, aquela informação que o Gilberto mesmo trouxe sobre a vida dele encarnatória, não, vidas encarnatórias, quer dizer, vida no passado. Uma das. Uma das vidas dele, que ele fora também designado a fazer uma tarefa em nome de Maria Santíssima. Ele mesmo conta isso, né? O que ele fez? Ele disse não. Usando do livre-arbítrio, ele não quis. E aí ele contou para a gente que nessa, a vida dele é dedicada ao quê? A casa de Maria. Dedicada a Maria Santíssima. Mas então vamos, vamos falar com Maria Santíssima? Vamos juntos, não apenas nós três, mas todos vocês, elevar o pensamento a essa mãe. A mãe da humanidade. Aquele espírito que não, por acaso, fora designada a representar a mãe do Cristo planetário em sua passagem no plano físico. E que agora, no mundo espiritual, é a mãe da humanidade. Acolhendo, amparando, protegendo todos nós. E assim, elevamos a nossa alma de joelhos aos seus pés e dizemos Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, como nós estávamos falando, né? Nosso irmão Adolfo Schultz, o mentor espiritual dessa casa, está à frente de tudo o que acontece, inclusive, dessa grande confraternização espiritual que é a Slava Saracali. A gente fala dos ciganos, né? Que estão presentes, que faz com que haja toda essa união de pessoas aqui, essa junção de pessoas alegres, com roupas belas, coloridas. Mas nosso irmão Adolfo Schultz está à frente. A gente falava de humildade. Olha a humildade desse espírito. Uma vez ele disse que o trabalho precisa acontecer. Ele simplesmente dá oportunidade para quem quer fazer. Mas ele não está à frente. Ah, peraí. Ele não está se mostrando para o trabalho. Ele faz o trabalho acontecer. Ele não quer que fiquem falando, aqui estou eu, eu sou o presidente, eu sou o dirigente, eu sou o espírito à frente. Não, a humildade do espírito se mostra nisso. Ele faz com que a luz de cada um brilhe. Ele coordena como faz o pastor, coordenando as ovelhas, né? Vai protegendo aqui, protegendo ali, conduzindo ela ao rumo que tem que ir. Mas o interessante é que a casa deixa que cada um possa mostrar o seu brilho, possa mostrar o seu talento. Não é isso? A casa convidou. Eu lembro do dia em que esse espírito, Adolf Schultz, me convidou. A gente comentava, lembra, Parmigiana, um dia desse? Numa reunião dentro da casa de um amigo em comum, esse espírito Adolf Schultz veio e começou a falar com cada um em particular. E ele chegou a mim convidando. Irmão, eu convido. Olha que coisa, um espírito dessa envergadura, com toda a humildade, convidando esse ser, esse mero ser, se queria fazer parte do trabalho. Poxa, dali por diante, estamos aqui. Não é? É a confiança nos espíritos. É aquilo que nos motiva, que nos dá a segurança e a certeza que nós estamos no caminho certo. Ele é um pai. Mas a gente deve também agradecer a todos aqueles que ele convidou e aceitaram, né? Também nós temos nossos amigos pretos, velhos, índios, capoclos, né? E tantas e tantos outros irmãos que vieram fazer parte de formar essa, esse clã, essa grégora, né? E então, nós estendemos nosso agradecimento a todos que têm contribuído muito, mas muito mesmo. A gente vê ali nas viagens das caravanas de luz, o carinho com que o povo recebe essa caravana de luz nos emociona. É mesmo, é verdade. E isso demonstra, esse carinho dele demonstra a confiança que eles têm nesses espíritos. Exatamente porque o Gilberto está ali falando eu confio nos espíritos. E a gente aprendeu a confiar e confiar cada vez mais nos espíritos porque nós temos um diretor, né? Nós temos um bravo na frente, um corajoso, né? Um homem destimido, não tem medo. Não. E pôr a cara, como ele diz, eu boto a cara pra bater e nós vamos atrás, né? Vamos atrás ajudando ele. Somos estimulados, né? Ele não faz nada sozinho também, né? Com a contribuição de todos nós, algumas vezes errada, né? O Gilberto, às vezes, tá aqui, puxa a orelha. E a gente vai tocando o barco. O importante é que nós somos muito amigos, muito irmãos. É verdade. Como fez aniversário antes de ontem, né? Que fez aniversário. Continuamos dizendo parabéns pra você, parabéns pra Dom Carlos Ramírez. Se não fossem vocês, aonde que a gente estaria metido nessa hora? É verdade. Há quatro dias, né? Hoje é dia 18. Há quatro dias atrás, dia 14. E parabéns pra casa. Pra casa também. Mas será que é por acaso? Olha, dia 14 de maio, né? Dia 14 de maio, no dia das mães, quer dizer, no mês da mãe, no mês da mãe, né? Das mães, o Gilberto faz aniversário. Quem mais? Dom Carlos Ramírez, no mesmo dia do Gilberto e a casa. O templo Maria Santíssima, no mesmo mês. Olha só. E esse mês que é o mês de representação do amor, que é o maio, né? É verdade. O mês, acho que é o mês mais bonito do ano, né? E ainda tem também o mês da Eslava Sarkali. É. É uma homenagem a Kali, esse espírito, né? Sara, que também acompanhou o Cristo Jesus e dedicou a sua vida a essa propagação da mensagem do Cristo no mundo. Então, esse mês realmente é muito, muito, muito especial mesmo. Mas então, vamos ouvir nosso irmão Adolfo Schutz. Na sequência, nós vamos ouvir também um espírito que fala desse evento aqui. Evento que é o encontro de fé com muita alegria. A nossa irmã Carmesita também vai nos trazer uma mensagem. Mas vamos aí à mensagem do nosso irmão Adolf Schutz. Dentro de uma casa espiritual que foi transmutada para o plano físico aos 18 de maio do ano 2000, trazendo em si uma programação criada por Nossa Senhora no auxílio aos irmãos presentes diante dos momentos que a humanidade se revelaria que os seres humanos enfrentariam na atualidade. Muitos foram chamados, a muitos foram dado oportunidades para adentrar essa porta. E aqui, cada um ir enfrentando o seu próprio passado dentro da personalidade trazida a fim de que possam sendo auxiliados por essa gama de espíritos que faz com que cada um repense dos seus passos, de suas palavras, quando em cada setor uma prece é feita, com todos os presentes, a participação vibracional dos nossos irmãos é pressentida e é o que vai lhes auxiliar para que cada um se aperceba na presença deles em vossas atividades, auxiliando-os como irmãos, não apenas como trabalhadores assalariados dentro de uma casa. Todas essas alas, esses setores estão interligados ao mundo espiritual. Assim como os meios de externar o conhecimento vai se propagando gradativamente como as ondas energéticas, magnéticas, hertesianas, onde, pelo trabalho dos socorristas, a cada dia são despertados milhares de irmãos pela mensagem propagada. Mas a raiz de tudo é a união entre esses setores, cada um compartilhando o melhor dos seus sentimentos e, principalmente, respeitando as funções de execução de cada um. E quanto mais a vibração da mensagem é expandida, mais almas são libertas, menos violência, menos doenças, menos intrigas, menos sofrimento haverá no mundo. Alimentem-se com o amor da verdade e preservem as boas vibrações em todas as alas, todas as salas, todos os setores daqui, da Colônia Esperança, onde todos, todos os irmãos foram acolhidos e suas presenças admitidas pela permissão de Nossa Senhora. Sabei-vos, pois, que Nossa Senhora sabe do dia a dia de cada um dos seus tarefeiros desta casa. Todos os dias é enviado um relatório das atividades de cada um que é somado ao prontuário que cada um tem para as conquistas eternas diante do trabalho que realizas. Nossa gratidão a esse espírito, né? A gente só tem a agradecer a esse espírito, né? Paulo de Moraes. Eu já estou chamado Paulo de Moraes. Paulo de Moraes vem daqui a pouco trazer uma mensagem para nós. Mas fala, Lindomar. É só gratidão a esse espírito, né? Irmão Adolf Schultz sempre nos abrindo os caminhos, abrindo as nossas mentes para um raciocínio dessa envergadura. Não é à toa que a profissão dele, quando ele esteve na Terra encarnada, ele era médico e também era psiquiatra. Psiquiatra. Cuidando de doido, né? E continua, né? Como o Júlio diz, para cuidar de uma obra dessa tem que ser doido, né? Nada por acaso, né? É verdade. Mas você sabe que o doido no sentido de materialista, a pessoa materialista ela fica restrita, né? A essa visão da matéria. Quando a gente fala de doido, é aquele que tem uma visão extrafísica. Sim. Ora, hoje, se Jesus viesse ao mundo, ele ia ser considerado doido, não é? Não, esse cara é doido. Imagina naquela época quando Jesus veio ao mundo onde a lei era olho por olho, dente por dente. Não era? Lei de Italião. É o seguinte, você me roubou, vou te roubar. Não é isso? Era a lei de Italião. Aí vem um doido e diz assim, não, meu irmão, a lei é do amor. Vamos implantar amor, vamos perdoar. Perdoar até os inimigos. Isso não é uma loucura? Até hoje. Dentro da visão materialista, restrita à matéria, é loucura. Então, quando a gente fala de doido, é nesse sentido, aquele que consegue enxergar a lei matéria. É isso que eu vejo nesse dirigente, Gilberto Rissato, dirigente espiritual que cuida de doido, doutor Adolfo Schultz. Que cuida da gente. Cuida da gente. Uma pessoa super corajosa, se, por exemplo, fala assim, um paraquedista. O cara está lá com a paraqueda amarrada nas costas. E pular de uma altura. E pular, nada disso, aquela altura de dois, três mil metros. E fala, esse cara é doido. Coragem, né? Eu vou mais além. Uma pessoa que inventa a criação de um avião. Não é um doido? Que voar, voar é para pássaro. Aí vem um doido e diz, não, vamos lá. O homem pode voar, vamos lá. Então, o doido, nesse sentido, é aquele que traz uma revolução à humanidade. Não é mesmo? E essa casa vem instigando as pessoas a realmente fazer essa revolução na própria vida. Sair dessa pequenez que, em alguns momentos, a vida material nos impõe. Ai, eu estou com um problema sério, eu não vou vencer. Vai? Vai por quê? Qual o problema que é maior que é o espírito? É incrível. Na palavra dos espíritos, como eles afirmam isso, nós vamos te ajudar. Faça a sua parte que nós vamos te ajudar. Pode passar o tempo que for, eles vão e ajudam e às vezes a própria pessoa esquece. e o tamanho da fé dela, mas os espíritos, eles não esquecem. O que que eles fazem com isso? Eles simplesmente fazem a gente ter coragem de dar um passo para frente e tocar o barco. Exatamente. Se você for ver, os grandes espíritos são os grandes corajosos do mundo. Tiveram coragem de fazer. Hoje nós temos tanta tecnologia na humanidade e essa tecnologia hoje que nós aproveitamos fora graças a esses homens corajosos do passado que não viram barreiras. Por exemplo, a criação da própria roda. Poxa, precisamos carregar as coisas. Aí vem um doido e fala, por que não pegar uma pedra e afiar, né? Deixar ela redonda. Então, é essa visão que a espiritualidade nos apresenta. Eu juro, mas o seu exemplo, ele é bem claro e simples. Mas o que motivou é desmoldar a roda? Problema. Há dificuldades. Problema, dificuldade. A dificuldade que faz com que a humanidade vá à frente. Aí quando a gente se depara com a dificuldade que é uma lapidação daquilo que nós criamos como empecilho, a gente fica meio irritado, meio nervoso, né? Acaba perdendo o controle. Mas aquele problema é de fato um degrau para subirmos. A coragem, nós estávamos conversando ainda antes de ontem, né? Sobre o trabalho, é o que eu estava falando, né? O trabalho cura, o trabalho salvo, o trabalho ensina, o trabalho te levanta, né? Boa. As dificuldades fazem você crescer. Para que precisa? Precisa de coragem. Aí é difícil? Faz. É difícil? Faz. Agora, se cair no comodismo, aí vem o desânimo, vem a tristeza, vem a doença. Aí você vai para o buraco. Quando você está trabalhando, você não tem tempo para adoecer, né? Não tem tempo para ficar doente. Ô, Lindomar, a gente estava conversando sobre isso. O que a casa mudou na sua vida? O que a casa mudou na minha vida foi a visão de ver a própria vida. Boa. Filósofo. É, filósofo. Lindomar, filósofo. Ela expandiu porque ela foi além além dos pensamentos. Foi muito mais além. A gente falava sobre isso. Por favor, completa. E, consequentemente, nas minhas obrigações, como homem, como pai de família, ali, responsável, foi amadurecendo essa responsabilidade. então, a visão espiritual. Aí, nós fomos, eu fui me despertando no ser espiritual que eu sou. Ou trabalhando ou consciente ou inconsciente junto ali. Então, a casa abriu esse leque na minha vida. Sensacional. É legal, né, Júlio? Porque com o saber, com o conhecimento, essa sabedoria espiritual, se descobre uma coisa fantástica. você descobre a sua missão, o que você veio fazer nessa vida. É o que mais a gente precisa. O que eu vim fazer? Só que tem que ter coragem de ir lá buscar, né? Porque a maior dificuldade, o Júlio, ele em domar, é você descobrir que você errou. Justamente. aí, depois que você descobriu que você errou, você precisa do quê? Coragem para se corrigir. Se não tiver coragem, você fica naquela lamentação. Ah, eu errei? Não, eu tenho coragem, eu vou mudar. Eu vou mudar. Que é, está na página, reciclar, recomeçar, tudo, agora, com o evangelho, quer dizer, com o amor do Cristo. Perfeito. Então, é isso daí, descobrir a própria vida. Fala, Lindobar. E nesse ensejo, o Parmigênio está falando, aproveitando, e a gente lembra do patrono e da comunicação do Templo Maria Santíssima. Muito bem. Quem é o patrono? Paulo de Itaz. Quando ele percebeu o erro, o que ele fez? Voltou para se corrigir. Que coragem. E a coragem. Aí mostra a coragem de verdade. Todas as cidades onde ele tinha sacrificado o cristão. Não, vamos lá, vamos lá, continua, pode falar. A gente está ouvindo um som ali, porque eles estão testando o som ali no palco, tá bom, pessoal? Então, você vê a coragem do Paulo? E ele voltou na cidade. Não foi de Moraes, não, foi o Paulo de Itaz. Que daqui a pouco vai falar conosco. Daqui a pouco o Paulo vem aí. Ele voltou nos lugares, ele sabia que ia ser pedrejado, ia ser perseguido, até morto. E quem é que estava do lado dele para curar ele, cuidar dele, animar ele? Vai em frente, Paulo. O próprio Cristo Jesus. Você sabe que eu lembrei um dia a vez. Ah, tá, é verdade, fisicamente estava ali, né? Estava o Lucas. que é o doutor Adolf Schultz. Acompanhando ele, olha como que Jesus é sábio, né? Paulo, vai que eles vão te lixar, mas o médico já está junto com você. Vou fazer uma observação, Lucas foi a Bezerra de Menezes. Então, quem é que acompanhava o Paulo de Itaz? O Bezerra de Menezes, sim, é que a gente estava falando do doutor Adolf Schultz. Ah, sim, desculpa. É verdade. Obrigado pela conta. Mas escuta, nós estamos na Eslava Saracali, vamos ouvir uma mensagem aqui da Carmesita, que fala sobre esse encontro de fé, e de muita alegria, e muita espiritualidade. A alegria que nós demonstramos com o nosso colorido, com a música, bailado, é somente uma forma de agradecermos esta casa que tanto defendemos. Como diz um grande trabalhador desta casa que agora está do lado de cá. Alegria, alegria, estamos na casa de Maria. Então, a espiritualidade, ela não é tímida, ela não é triste, ela não é apagada. a espiritualidade é luz, é alegria, é colorido, é festa. E hoje é dia de festa. E nós, com o nosso humilde, humilde trabalho, estamos a agradecê-los com esta demonstração da nossa alegria, do nosso bailado. Agradecê-los a cada um que adentram a cá e nos permite colocar em vossos corações um pouco daquilo que sabemos fazer. Que é bailar, alegrar a alma, secar as lágrimas, dar um incentivo novo para que cada um, como diz Dr. Schultz, em qualquer condição que esteja, consiga encontrar o seu caminho, a sua luz o seu brilho, encontrar a sua essência divina. Dia de festa nos dois planos. No plano de cá, do espírito, há muito que se comemorar, porque muitas almas conseguiram se encontrar. Dia de festa, dia de luz, dia de trabalho com Jesus, que sejam todos envolvidos na energia de Jesus. Que essa energia do nosso povo, da nossa gente, colorida, alegre, festiva, comprometida que somos, uns com os outros, possam tocar cada coração, possam alegrar cada alma, possa despertar cada um para a missão de cada vida que é a plenitude. A missão de cada criatura é ser pleno, é ser bem vivido, bem sentido, bem resolvido e acima de tudo, feliz. Essa é a missão de cada espírito, encontrar a sua própria luz, dentro de tudo aquilo que sabe fazer e também de tudo aquilo que veio aprender. Que viva Jesus e que esta casa de Nossa Senhora, ela não seja só as paredes, mas que ela seja dentro de cada coração um porto, o aconchego, o reconforto e por que não dizer a alegria que cada um buscamos. Obrigado a Carmesita que nos lembra que estamos na Eslava Saracali e mostra o que é essa festa espiritual, não é? Nós estamos, hoje é o dia, o dia de aniversário do Templo Maria Santíssima e do encontro do clã espiritual do Amor Fraterno Slava Saracali. Aliás, que acontecem os dois compromissos do clã espiritual do Amor Fraterno, no mês de maio, isso, mês de maio, terceiro final de semana de maio e no mês de outubro. Outubro. Então, está aí, você que é um batizando aqui do clã espiritual Maria Santíssima, esteja conosco nesses dois compromissos. Ó, daqui a pouquinho começa a festa, tá? Eles já estão ali, já preparando o som, você deve estar ouvindo aí por trás, mas olha só, Lindomar, para cumprirmos aqui o nosso roteiro, o que diz o Livro dos Espíritos em relação a, 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 olha só, a humildade. No Livro dos Espíritos, na, na questão 8, 8, 6, a pergunta é, qual a verdade, o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendida por Jesus? Olha que pergunta interessante para que a gente entenda o significado da caridade. achou aí, Lindomar? Achei, aí eu vou na minha cola. Vai lá. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. É forte, né? Resume, resume muito bem, né, o que é caridade, né? Então, claro, você sabe que tem muita gente que associa a caridade a dar dinheiro para os outros, né? Pega um troquinho que está sobrando e dá, ah, eu fiz caridade. Não, caridade é indulgência. Começa com você mesmo, viu? E o doutor Bezerra de Menezes, ele trouxe há pouco tempo uma explicação sobre a caridade que eu acho fantástica. A caridade é o exercício do amor. Olha que lindo. Não, isso é sensacional, né? Isso é sensacional. Agora, será que o ser humano aprendeu o que é amor? Então, eu há pouco tempo estava fazendo um estudo fazendo o seguinte, o que é o amor? O amor é a soma de todas as boas virtudes. se você fizer uma rosa, cada pétala é uma virtude, né? E essas virtudes todas formam essa rosa que é amor. Compreendeu? Sensacional. Se falta, por exemplo, uma dessa pétala que é a humildade ou falta a simplicidade ou falta o perdão que é o principal, essa rosa não está completa. É mesmo. Então, o amor completo é isso daí. São todas as virtudes. Mas, gente, vamos dar a palavra ao Paulo de Moraes que a gente já falou muito dele. Ele já está com você, né? Já está, já está sedento. Está cansado. Sedento, né? Paulo, fala para nós sobre a Bíblia. Vamos, então, aqui continuar tratando desse conjunto de livros históricos da Bíblia Sagrada. O livro de Crônicas, Crônicas 1, tem 29 capítulos e temos também Crônicas 2 com 36 capítulos. Também chamado de Paralipômenos, Narra a vida de Davi, de Salomão e dos reis de Judá. Depois, o livro de Esdras, com 10 capítulos. O livro começa com o edito de Ciro, no ano 538 antes do Cristo e põe fim ao exílio de Babilônia, que autoriza os hebreus a regressar à pátria e a reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor. O término da reconstrução ocorre no ano 515 antes do Cristo. Esdras é considerado o pai do judaísmo. A tradição atribui a ele a fixação do cânon hebraico do Antigo Testamento. Depois, o livro de Neemias, com 13 capítulos. Neemias foi governador da província judaica, sujeita ao Império Persa, responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Obra iniciada em 445 antes do Cristo, apesar da forte oposição dos samaritanos. O livro refere ainda à celebração da festa das tendas e à realização de uma liturgia penitencial. Neemias empreende uma reforma religiosa e moral insistindo na observância do sábado e dos dízimos para os levitas e na proibição dos matrimônios com estrangeiras. O livro de Esther, na sequência com 10 capítulos, conta como foi salva de uma ameaça de extermínio à comunidade israelita residente na Pérsia no tempo do rei Xerxes I, aí denominado Açoeiro. A origem de Esther pode remontar provavelmente ao final do período persa, mais ou menos até a metade do século IV antes do Cristo. É provável que o livro tenha sido escrito fora da Palestina e desenvolve-se em torno de três festas e de suas consequências. Os fatos narrados no livro de Esther podem ser interpretados como uma instrução acerca do poder de Deus e da força com que o Senhor às vezes transforma os desígnios humanos, por mais firmes, imutáveis e definidos que sejam ou que pareçam ser. Não é isso? Porque é sempre assim. No final das contas o que prevalece mesmo, o que se sobrepõe é a vontade imutável do Pai Celestial. Está certo assim? Certo mesmo? Você está de acordo? Está mesmo? Está? Você está firme nisso? Então está bom. Vamos então continuar no próximo episódio com essa viagem pelo Antigo Testamento. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado de coração a sua dedicação para falar para nós sobre a Bíblia. Mas, gente, hoje é eslava. Hoje é eslava e é dia de comemoração. Vamos! Nós estamos aqui cedidos, daqui a pouco as pessoas estão entrando aqui. O ambiente está preparado. Mas, por favor, sua despedida no dia de hoje e o seu agradecimento a essa bendita casa que aniversaria. Chegamos no 24º ano do Tempo Espiritual Marecentíssimo do Santuário de Santa Sara Carla. Eu sou eternamente grato pela espiritualidade, pelo nosso irmão Adolf Schultz, Gilberto Rissato, os guias espirituais que particularmente me dão a oportunidade melhorar ali meus sentimentos, lapidar, aumentar a minha visão em questão da espiritualidade, porque às vezes, Júlio, o médio começa a trabalhar ali com a entidade, ele acha que está ajudando a entidade. Não, a entidade que está ajudando ele a se desenvolver e ajudar as pessoas. É verdade. É uma oportunidade que o espírito dá. Uma oportunidade. para ficar bem claro isso, então eu quero agradecer aos espíritos de Deus a minha eterna gratidão e agradecer aos amigos, irmãos, encarnados, desencarnados, esses que encontrei dentro dessa bendita casa que junto estamos melhorando a cada dia. Então, daqui para frente é trabalho. Parmigianes, sua gratidão a essa casa? Você falou, palavra que eu estava aqui pensando. É um dia de festa, de alegria, ver, rever amigos, irmãos do mundo todo que estão aqui, estão chegando. Não tem palavras para dizer dessa alegria tão grande de estar aqui convivendo com todos vocês, irmãos do mundo inteiro que aqui estão chegando. mas é um dia de gratidão. Sem a espiritualidade, ajuda, além de todos os irmãos, Jesus, Maria Santíssima, Dr. Bezerra Menino, Dr. Adolfo Chur, Dr. Caro Ramiro e todos esses irmãos espirituais que fazem parte, a nossa eterna gratidão a todos vocês. Sem vocês, eu tenho certeza, eu não estaria aqui. então a minha alegria eu ofereço a todos eles como gratidão. Júlio, deixa eu aproveitar um incêndio aqui do lado do Parmigiani. Como eu conheci o Parmigiani, foi ali uma reunião espiritual Parmigiani, lá no interior de São Paulo, na manifestação dos Espíritos de Deus lá. Ali foi a primeira manifestação do irmão Guaraci. É mesmo? eu não estava fazendo a reunião. Lá foi no ano de 90, 91, alguma coisa assim. Por aí. Não vou falar idade não. Não entrega não. Aí depois de 20 e poucos anos, quase 15 anos, a gente foi nos encontrar novamente. Na Casa de Maria com o trabalho espiritual. Aí a gente percebe os Espíritos não... Eles sabem o que fazem. Há um planejamento. Literalmente há um planejamento. São Gilberto, aconteceu uma história, não sei se ele já contou para vocês como que eu conheci ele, ele me conheceu, também foi numa reunião espiritual. É mesmo? Na hora que ele tiver a oportunidade, ele conta essa história novamente. Vamos cobrar ele, vamos cobrar ele, gente, para vocês. Mas olha, não existe palavras que possam... que possam serem expressadas do sentimento de gratidão que a gente tem essa bendita Casa. Essa Casa acolheu a todos nós. Não apenas a você que está hoje nos acompanhando aí pela internet, mas acolheu a todos nós. A todos. Foi esse acolhimento que mudou a nossa vida. Eu posso falar, agora eu falo em particular, porque mudou literalmente a minha vida. Eu já disse aqui, uma... Quando nós saímos de um certo trabalho, numa instituição, nós ficamos... Eu, agora eu falo de mim, eu fiquei sem chão, sem chão, mas buscava a minha espiritualidade, fazia falta. Fazia uma falta muito grande, ficou um vazio, uma lacuna. Um vácuo ali. Um vácuo. E aí eu fui buscar essa espiritualidade fazendo reuniões simples, um evangelho com amigos. E foi aí que eu me deparei com o nosso irmão Adolfo Schutz, que nos convidou a fazer parte dessa casa. Sim. Então, eu passo esse convite a você. Faça parte. Mas faça parte dessa casa, sinta essa casa em você. Essa casa não são paredes. Entenda, pelo amor de Deus, o Templo Maria Santíssima não é uma parede ou não são paredes. O Templo Maria Santíssima é sentimento, é amor, é gratidão, é trabalho em prol da coletividade. Então, o nosso sentimento de gratidão e o convite faça parte. Certo? Deixa eu concluir com uma frase. Não fica a parte, faça a parte. Deixa eu concluir com uma frase. Viver a vida é preparar-se para a vida eterna. Isso. Perfeito. Mas hoje é um dia de festa e nós estamos aonde? Na Casa de Maria, né? Na Casa de Maria. que a gente convidou para encerrar? Como é que é, o Parmegiani? Como é que é mesmo? Mas quem dizia isso, né? Peraí, vamos dar nomes, né? Ao dono da festa. Ao dançarino. Ao dançarino. Olha, não vai que ele vai estar hoje aqui, hein? Vai pegar no teu pé. Ao dançarino. Vamos lá? Nós estamos falando, não, peraí, vamos dar o nome. Quem foi? Nosso irmão, Eli Ferreira. Saudoso Eli Ferreira. Saudoso Eli, que esteve sempre nas eslavas, né? E como ele dançava bem, como é que era a dança dele? Bem, tipo um poste. Vamos fazer uma homenagem aí a ele? Ele não dançava nada, né? A gente dizia, dança Eli, aí ele fazia a dança do poste. Como é que era? O nosso irmão Eli, boa lembrança. Mas tem um slogan que ficou eternizado, né? Marcou. Olha o slogan. Vai lá, Lino Mar, puxa. Alegria, alegria, estamos na Casa de Maria. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Ops, tchau. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você.